Música Olha aí meus amigos, aqui quem fala é o Silvio Brito Eu comecei minha carreira muito cedo, comecei com 6 anos de idade cantando em emissoras de rádio E profissionalmente com 10 anos quando eu comecei a trabalhar em televisão Como apresentador de programa infantil e como cantor também quando eu gravei meu primeiro disco Então a música esteve presente na minha vida desde muito cedo E eu acho muito importante, eu acho que essa iniciativa da B Música é maravilhosa Porque além de despertar sensibilidade nas pessoas, hoje nós vivemos num mundo muito insensível Essa violência toda é fruto da insensibilidade também Então eu acredito que a música sendo levada às escolas Ela vai realmente contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo melhor Um mundo menos violento, um mundo mais solidário Porque a música realmente mexe muito com o lado sensível das pessoas Então eu acho que eu apoio, aliás eu sempre falo que o dia mais feliz da minha vida Vai ser o dia em que começar a ensinar nas escolas desde a infância A bondade, o amor, esses valores, matérias a serem estudadas, um pouco de filosofia para as pessoas Um pouco de espiritualidade, independente de religião, não importa qual seja E a música, ela faz parte desse universo Pra festejar Pra festejar Pra festejar